Aposta no tecido empresarial local a abordar a inclusão financeira e aproveitar a diáspora. Estes foram alguns dos pontos analisados pelos oradores no nono diálogo estratégico de São Filipe. No final, a autarquia fez um balanço positivo e considera que o debate serviu para validar as grandes opções da Câmara Municipal. O nono diálogo estratégico co-organizado pelo Instituto Pedro Pires e Câmara Municipal de São Filipe sob o lema São Filipe nos próximos 100 anos debruçou-se sobre vários temas, alguns transversais a todo o Cabo Verde, mas outros mais virados para a Ilha do Fogo. Quatro oradores apresentaram as suas ideias. Uma delas é a construção de um tecido empresarial forte que poderá apressar a construção de grandes infraestruturas econômicas. refletir até que ponto o setor empresarial local aqui da cidade, do município de São Filipe, as barreiras que enfrentam, quais serão essas barreiras, não serão muito diferentes do que acontece um pouco pelo todo o mundo, desde acesso a financiamento, capacitação, tecnologias, mas até que ponto estão criadas as condições para ajudá-las a ultrapassar as barreiras, para ir fazendo o caminho para daqui a 100 anos São Filipe possa chegar na visão pretendida de desenvolvimento. A inclusão financeira é outro aspecto fundamental para o desenvolvimento e acesso a financiamentos. Inclusão que só é possível através de ações concertadas entre o poder público, as instituições financeiras e os próprios operadores. Para nós, a questão da informalidade do mercado é uma questão fundamental para poder facilitar o acesso aos instrumentos financeiros. Acho que todos devemos remar para reduzir e desincentivar a informalização da economia, pois isso cria obstáculos a esse acesso aos instrumentos financeiros existentes. Além disso, há que sofisticar as formas de captação de investimento da diáspora, que é muito diversificada. O Edil Nuias Silva fez um balanço positivo e salienta que o diálogo iniciado é para continuar. Esse diálogo estratégico serviu também para aquela tarde que estamos no caminho certo. Obviamente, há inputs aqui para acrescentarmos como opções e soluções, mas as grandes opções do desenvolvimento do município e da ilha foram aqui praticamente consensuais. A questão da educação e do desenvolvimento, a questão da infraestruturação económica urgente e necessária para a ilha e o município. Foram praticamente aqui abordados, numa ou noutra ótica, alinhadas com a questão do planeamento urbanístico e do saneamento do meio, permitiu-nos, como eu já disse, aquilatar e validar as nossas grandes opções. O Edil Nuias Silva pretende, em breve, socializar todas as ideias aqui debatidas com a diáspora fuguense, numa visita que irá fazer ainda este ano.